Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez a gente volta a falar aqui, depois de uma goleada, agora na semifinal do Tocanato Paranaense, o jogo contra o Cascariel, mais uma boa atuação do Atlético. E a gente vai falar de um cara específico em relação a Guilherme Bisório. Muita gente critica, muita gente não critica, muita gente apoia o Bisório, mas existe ainda uma divisão muito grande da torcida do Atlético em relação ao potencial desse atacante e a gente vai falar um pouquinho dele e entender, primeiro de tudo, por que existe essa pressão e como ele vem correspondendo a essa pressão. A pressão é completamente justificável pela história do Atlético. O Atlético é um clube que teve vários grandes comandantes do ataque, vários grandes atacantes. Paulo Rinho, José, Alex Mineiro, o próprio Washington, Ederson, recentemente Marco Rubem na última temporada, que não cabe sempre a comparação direta entre o Marco Rubem e o Bisório, porque, pô, ano passado tinha Marco Rubem e agora tem o Bisório, ainda mais depois da chegada do Walter. O Walter é um jogador que carrega muito carinho da torcida do Atlético. Isso potencializa a questão. Pô, esse garoto novo acabou de começar a jogar futebol profissional e é realmente a grande chance do Bisório e depois de um impróleo com o São Paulo, o cara chega no Atlético e tem seu primeiro ano com o calendário lotado, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Então, é justificável essa cobrança e essa desconfiança a partir do ponto que você tem um histórico de camisas novas que contribuem muito para os grandes momentos da história do Atlético. Qual a maneira que o Guilherme Bisório responde essas críticas e essa desconfiança? Um gol. Eu não vou nem citar números nesse vídeo, porque você pode falar Ah, mas Campeonato Paranense é muito fácil fazer gols. Ah, mas, porra, ele só jogou um jogo, dois jogos, Libertadores fez gols. Então, você pode descontextualizar números se você quiser criticar o cara. Mas eu vou falar em relação ao estilo de jogo dele. O Bisório, em comparação ao Marco Rubem, que eu vou pegar o último cara, que fez esse comando de ataque do Atlético, eu acho que são jogadores completamente diferentes. O Bisório é um jogador que participa mais do jogo. Ele atua tanto na construção e sai da área, abre espaço para os atacantes passarem, costuma ajudar com assistências, com assistências para a finalização. Então, é um jogador que atua em todas as fases do ataque, tanto na construção quanto na finalização de jogadas, e costuma fazer isso muito bem. O domínio do Bisório é muito bom. A leitura do Bisório é muito boa, a leitura de jogo. Então, você tem um atacante que não é só aquele último finalizador. Mas vocês podem argumentar, ah, o Marco Rubem também não era, deu aquela assistência na final da Copa do Brasil. Mas se você for pegar toda a passagem do Marco Rubem no Atlético, você tem um atacante mais finalizador do que construtor. Se você for parar para pensar, ah, é o centroavante, é o Camisanova, esse cara precisa fazer essa função realmente de um finalizador, de um cara que finaliza jogadas, um cara que só complementa para o gol. Beleza, mas eu acho que num jogo posicional, num jogo que você quer manter a bola, quer fazer todos os 11 jogadores atuarem para construir, para virar protagonista do jogo, é importante o seu Camisanova também jogar, assim como é importante o seu goleiro, é importante os 11 jogadores atuarem na construção de uma equipe. O Atlético não é agredido quando ele tem a bola. E o Atlético é diferente do Atlético de 2019 e de 2018, onde era um time de muita transição. Agora é um Atlético que desacelera o jogo em vários momentos, é um Atlético que constrói de maneira mais cautelosa, ou constrói de maneira mais devagar. E a gente tem que entender essa mudança. Não adianta a gente querer um Atlético de 2018 e de 2019, aquele Atlético Rock e Roll, sendo que não é isso que o Dorival propõe. Dorival propõe um jogo mais cauteloso, um jogo mais cadenciado, e não tem problema. Pode dar certo da mesma maneira. Então o Bisoli faz muito sentido para esse jogo do Atlético, como o Marco Ruben fazia muito sentido para o jogo daquele Atlético. São contextos diferentes, são ideias diferentes, são cenários diferentes. Um já deu muito certo, e o outro pode dar. Não existe a desconfiança, e não deve existir a comparação. O Guilherme Bisoli é um jogador que faz muito sentido em relação ao que o Atlético pensa de futebol. Um atacante novo, 22 anos, já entregando um início de temporada tão bom, dificilmente o Atlético iria no mercado e conseguiria outro atacante. Com essa idade, entregando tantos gols, entregando tanto desempenho. Então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Gente, eu entendo a desconfiança. O Atlético ainda precisa se provar. Esse Atlético de 2020, esse Atlético do Dorival, precisa conquistar a torcida, precisa de mais respaldo. Eu acho que as duas últimas vitórias já dão uma confiança elevada, mas depois de um título paranense, que eu acho que está bem perto, depois de um bom início de campeonato brasileiro, conseguir boas vitórias nas Copas, esse grupo vai ganhar realmente a confiança da totalidade da torcida atleta. Mas, por enquanto, vamos ter fé nesse trabalho. É um trabalho que, num primeiro momento, não foi tão bom, mas existiu uma paralisação de três, quatro meses, onde deu para entender os pontos fortes, os pontos fracos. E esses pontos fracos estão sendo consertados, e esses pontos fortes estão sendo potencializados. Então você que duvida aí do Guilherme Zói, você que duvida do Marquinhos Gabriel, você que duvida do Carlos Eduardo, vamos ter calma. O Jajé entrou ontem e não foi tão bem, o cara que é sempre pedido pela torcida do Atlético. E vai acontecer vários jogos que o Bisoli não vai bem, assim como foi no primeiro jogo contra o Londrina, que o Pedrinho não vai bem, que o Cristian não vai bem, assim como o Marquinhos não vai bem em todos os jogos, o Comunicão, que é uma das referências desse time, também não vai bem em todos os jogos. Então o que eu peço para você é, vamos entender o cenário. É uma reconstrução, é um momento de testes, é um momento de laboratório, e é um momento de buscar novas referências, de buscar novo sentido para um novo estilo de jogo. Como eu falo, se você quiser entender melhor o jogo do Atlético, busca jogo posicional, em comparação ao jogo de transição do ano passado. Você vai conseguir entender muito melhor o que acontece. E eu acho que o Bisoli faz sentido em relação à filosofia do clube, a jogada pode dar um retorno financeiro, e já vem dando um retorno técnico. Faz sentido em relação ao estilo de jogo do Atlético, faz sentido de todas as maneiras. Então, rapaziada, vamos combinar aqui, vamos ter mais paciência com o Bisoli, vamos ter mais calma com o Garanto, porque ele está indo muito bem. Beleza, rapaziada? Tamo junto. E aí Tchau, 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 tchau.